Problema resolvido no bairro Jaraguá. Tem o antes. Pode soltar. A gente tá aqui na cabeçada da creche, que nós já cansamos de ligar, já cansamos de falar que é de cara a cara. Eles não vêm. O vazamento tá de jeito. Se nós pudéssemos, nós íamos encanar a água e usar. De tanta água que tá escorrendo, nós íamos encanar e colocar um cano e usar a água pra não precisar nós pagar. Porque tá um rio. Já tem uns dois meses, já cansamos de ligar, não vem. É na cabeçada da creche, no 326, hein? Tá aí, ó. Problemaço, rapaz. Um problemaço aí. E fez a reclamação. Você viu a moradora fazendo a reclamação? Nós encaminhamos a reclamação. Será que foi resolvido? Será que foi resolvido? Será que esse fricassê foi resolvido? Põe aí pra nós. Pois não, pode falar. Boa tarde, gente. Aqui é um vazamento. Tava na calçada. Ali fica a creche. Tava, acho que uns dois meses vazamento. Ligamos na Semai e nada. Falou de vim e nada, né? Aí acontece. Nós reclamamos. O programa pescava agora. Aí eles falaram que ia lá cobrada a Semai pra estar arrumando. E arrumou. E arrumou. Depois da reclamação que a gente fez lá pro programa, pescava agora. E eles vieram arrumar. Muito obrigada ao programa. E o problema está resolvido, graças a Deus. Grata. De nada, disponha. Estamos aqui pra isso. Problema resolvido. Agora é só arrumar a calçada. Eles costumam demorar um pouquinho pra arrumar, pra ver se não vai vazar. Pra ver se o conserto foi... Tá ok. Porque senão você quebra, gasta dinheiro público, né? Pra quebrar. Então tá aí. Problema resolvido. Dois meses, hein, gente? Dois meses. E o problema foi resolvido. Põe o carimbo aí do fricassê. Tchau. Presta atenção, olha para essa câmera, foca nela, uma foca de verdade, olha para a câmera, faz o maior rugido da TV brasileira, Zanza Outlet para você, se tem rugido, tem promoção, olha na Zanza, só amanhã, olha só a geladeira, 3.100, mas está muito barato, essa geladeira está saindo por 3.100, essa geladeira que está na tela, olha aquele que você toca, tipo micro-ondas, touch, touch, é um botãozinho ali, suave, essa geladeira que está na tela, é só amanhã, apenas 3.100.